Uma vacina em spray nasal contra a hepatite B foi desenvolvida por investigadores da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. O processo pode ter aplicação noutras doenças, até porque é mais barato e menos exigente que a tradicional agulha. Mas também pode não avançar por falta de dinheiro. Os investigadores concretizaram um sistema de transporte do material terapêutico necessário ao combate da hepatite B através da mucosa nasal. Partículas muitíssimo pequenas de material genético que dá ordens às células para combater a doença. O DNA contém informação que permite, uma vez introduzido o DNA no nosso organismo, permite ao nosso organismo produzir o antigênio, produzir a proteína, ou seja, a molécula ativa vai ser produzida no nosso organismo. Portanto, o que esta vacina leva é a ordem, digamos assim, a entrar... É a ordem para produzir exatamente o antigênio, sim. Vacinas em spray nasal, mas de outro tipo, já existem para a gripe não usadas em Portugal. Por nanopartículas para a hepatite B e com possibilidade de serem utilizadas para outras doenças, é que não existiam. Podemos tentar agora com outro tipo de vacinas, porque o que nós desenvolvemos não foi a substância ativa em si, mas sim o sistema que permite que a vacina seja eficaz através desta mucosa, da mucosa intranasal. Foi já atestada em animais, mas para poder ser produzida para as pessoas, teria agora que se submeter a um processo de validação caro e difícil. Os testes clínicos, os ensaios clínicos, é muito complicado, porque envolve orçamentos bastante pesados. Corre-se o risco de não poder passar a essa fase? Corre, corre, sim. Mais barata e menos exigente do que com a tradicional agulha, a vacina contra a hepatite B por spray está estudada e validada, mas a descoberta até pode ficar no fundo da gaveta.